Você está ouvindo Jornada do Vôlei Ele bate em cima ali do jogador Vinícius Piauí E consegue o 17º ponto do Minas Fiat Gerdau, Minas 17, SESI São Paulo 12, Alex Bispo E mais um ponto do Pinta, né? Camisa número 10, agora explorando bem o bloqueio da equipe do SESI São Paulo Vai a 17 pontos, 17 para o Minas, 12 para a equipe do SESI, PA O Vinícius agora atacando, opa, parou a jogada o juiz Mais um ponto do Minas O que ele deu ali, que eu não consegui ver o sinal do árbitro Olha, deslanchou legal, Arthur, já vou direto para você Toque na rede Toque na rede, e o braço do Birigui toca na rede 18 a 12, pedido de tempo do SESI São Paulo Arthur, o Minas está com o jeitão que vai fechar em 3 a 0 mesmo É, no 3 a 0, aproveitando que já está em Minas BH, o queijo já está pronto Já está no prato O queijo, a goiabada O Minas está bem avançado, o estado de 19 a 12 Um 7, mais um 7, muita regularidade, é claro Explorando ali as limitações do SESI Que teve uma certa regularidade Teve uma dificuldade tremendo no passo E o side-out funcionou mais uma vez a soltar Foi uma equipe que teve regularidade E um jogador que eu senti muita falta na partida de hoje Que foi o Guiga Arthur, se nós estivéssemos ali do lado do Arena Minas Tênis Clube O pão de queijo com goiabada estaria pronto Naquele lugarzinho gostoso que a gente já foi lá Bem do lado, né, Pia? Bem do lado, a coisa é bom demais Maravilhosa, maravilhoso aquele pão de queijo Olha o PV, tentou uma, duas, na segunda ele consegue Ponto do SESI São Paulo Décimo terceiro ponto Alô a quem tiver a BH ou quem tiver de passagem A indicação é o pão de queijaria Bem ao lado, ali é um quarteirão da Arena Minas Tênis Clube Aí, indicação, pão de queijaria Tem pão de queijo de tudo que você imaginar Mas o fenomenal é com goiabada Vinícius Piauí vai para o saque É, as nossas viagens para BH já renderam Ô, Pia Bons passeios gastronômicos Pois não, Alex Teve uma troca ali no Minas Saiu o Visoto e entrou o Sanches, Pia Sanches enquadra Viu o levantamento ali para o Norato Ficou no bloqueio do PV Vem atacando agora o Leozinho Ele consegue acertar Leozinho Mesmo afastado da rede Mesmo longe Mesmo uma bola embaraçada Ele crava no solo Carimba o solo A quadra do César e São Paulo Décimo nono ponto do Minas Olha lá Onde ela pingou Onde ela carimbou Na linha, Alex Bispo 19 a 13 E teve que pensar rápido, né? Aí ele viu a manchete reta Bola na linha Lá No tempo certinho, Pia Décimo nono ponto para a equipe do Minas Dezenove a treze Pinta no saque agora Andou baixa demais Décimo quarto ponto do César e São Paulo Dezenove a quatorze Mas o Minas já fica na regressiva A seis pontos para fechar o terceiro set E o jogo O troféu viva vôlei está aí Para quem quiser votar Lá no set da CBV Vem PV no saque Saque em cima do Juninho Vem ele para atacar O César e tentou defender Mas não volta mais Ponto do Pia Tegerdal Minas que chega Que alcança O vigésimo ponto Alex Bispo Chega ao vigésimo ponto Agora faltam cinco Minas se aproxima da vitória P.A. 20 para o Minas 14 para o César e Saca o time do Minas Já sacou e o Eder fez a virada de bola Ali no corredor central Décimo quinto ponto Do César e São Paulo 20 a 15 Mandou no clarão agora o Eder No clarão ali que tinha na quadra Do Fiat Tegerdal Minas Birigui apostas agora para executar o saque Para o César e São Paulo Suspende a bola e manda Que pancada ali para cima do Mike Levantamento do Willian lá do outro lado Leozinho Aliás, o Santos Santos Lá na entrada de rede Ponto do Minas Vigésimo primeiro ponto Alex Bispo E começa ali com mais uma recepção Muito linda do Mike Aí o levantamento do Willian O Sanches lá do lado esquerdo Pega na paralela Ponto da equipe Do Minas 21 para o Minas 15 para o César Agora 16 para o César É, o Saki Honorato Manda direto para fora 21 a 16 Agora é a vez do Eder Agora a linha de passe do Minas Tem que arregaçar as mangas Porque vem chumbo grosso aí Eder no saque Respiração Suspende a bola lá no alto E pancada Pancada ali em cima do Honorato Vem o levantamento ali para o Leozinho A bola pega O Sanches pega no bloqueio Tinha cobertura do PV Contra-ataque Giga Tentou atacar o Honorato Estava na cobertura Willian levantou Para Sanches Para Sanches Foi, salvou ali o César E salvou o Birigui Na primeira bola foi o PV Agora passou o Giga Mike Willian no meio Juninho Juninho para cravar Do solo Do César 22º ponto Do Fiat Gerdau Minas 22 a 16 Alex Bispo Exatamente Está aqui Rápido Do time do Minas Cravada mais uma vez 22º ponto 22 a 16 Saco Minas P.A. Vem para o saque Juninho Juninho Tirou a força do saque Ali em cima do Birigui Matheus Brasília Levantou para o PV Ponto Ponto para a equipe Do César Saca o César Já sacou ali com o Brasília Minas Consegue o ponto Consegue o ponto Ali na disputa Ali na rede Foi O Willian foi levantar E houve a invasão A invasão A invasão Do PV Então 23º ponto 23 a 17 E o O Willian Deixa a quadra O Everaldo Exatamente Entra o Everaldo No lugar do Willian P.A. O Everaldo O Everaldo O Everaldo Vem para o saque 23 a 17 Dois pontos Para fechar o jogo O Fiat Gerdau Minas Para fazer 3 a 0 Venceu o primeiro set Por 26 a 24 Venceu o segundo set Por 25 a 20 E agora vai vencendo Por 23 a 17 Saque do Santos Em cima do Pureza Vem o levantamento Ali no corredor central Piauí Vinícius Piauí Virando essa bola No corredor central 18º ponto Do César de São Paulo 23 a 18 Bispo Virada rápida Do ataque do time Do César de São Paulo Com o Vinícius Piauí 18º ponto Giga vai para o saque P.A. Giga já Aposta os ali Para executar o saque Suspende a bola E manda o saque Mandará E Match Sport para o Fiat Gerdau Minas 24 a 18 Para fechar o jogo Minas Vem para sacar Leozinho Leozinho Minas Vai Cada vez mais líder Do que nunca Vai Na ponta da Superliga Na ponta da liderança Aí o Leozinho Errou o saque Mandou direto Na rede 19º ponto Do César de São Paulo Mas agora Para o Minas É só fazer a virada De bola 24 a 19 Match point Vinícius Piauí Já apostos Para o saque Suspende a bola E manda o saque Em cima do Norato Levantamento Deveraldo Para Atrás Leozinho Leozinho Na pipe Para fechar Bonito O jogo Para fechar Bonito Terceiro sete 25 a 19 3 7 a 0 Para o Fiat Gerdau Minas Parciais 26 a 24 25 a 20 E 25 a 19 Alex Bispo Vitória do Minas Vitória Vitória do Minas Acumula Em mais Três Pontos Na competição Líder Absoluto Agora Com 52 Pontos Uma campanha De 17 Vitórias E uma derrota Faz mais Uma vítima Agora o César de São Paulo Por 3 7 a 0 P.A. Tá aí Arthur De Figueiredo Grande Vitória Do Fiat Gerdau Minas É P.A. A gente já falava O Minas Era o favorito É o atual líder Da competição E a gente Cravou Vissoto Já merece O pão de queijo De presente O Minas Fez uma vitória Vitória Estupenda Equipe equilibrada Mesmo quando Não teve ali A bola Para decidir Teve calma Para poder Ter o side-off Poder ter Ter virado E é uma equipe Muito fria Muito calculista Do que nos melhores Dos momentos mais difíceis Conseguem se superar Na P.A. Então Jogo muito forte Do Minas Começou ali O primeiro set Começou ali O primeiro set Até uma saca Certa parcial Equilibrada Mas depois Minas Toou O saco Funcionou Muito bem E é claro O bloqueio Chegou inteiro E sempre ele O Vissoto Com regularidade Honorato Sempre muito bem Então é uma equipe Que teve Teve a chance De decidir É claro Com a liderança Na mão Não é à toa Que é o líder Fez valer o jogo Vitória Mais do que justo E vitória Gigante Dessa equipe Do Minas Aí o Vissoto Então recebendo O troféu Viva Vôlei 32% Rádio Bola Esportiva A rádio De todos os esportes